Olá, bom dia. De olho na vacinação contra a Covid, o governo federal pede que a população atualize o cadastro nas unidades de saúde. Direitos humanos. Presidente Jair Bolsonaro assina decretos para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência no país. E veja também, economia brasileira cresce 7,7% no terceiro trimestre do ano. Hoje é sexta-feira, 4 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde está orientando a população para que compareça aos postos de saúde caso precise atualizar o cadastro na unidade. O banco de dados vai ser utilizado para vacinação contra a Covid-19. Após a divulgação das fases do plano de imunização contra a Covid-19, o Ministério da Saúde faz agora um apelo para que aqueles que precisam atualizar o cadastro nos postos de saúde procurem a unidade para colocar os dados do prontuário eletrônico em dia. A medida, segundo o Ministério, é para facilitar a vacinação dos públicos prioritários quando o plano começar a valer. Nós estamos pedindo para que a população procure o seu posto de vacinação, procure sua unidade básica para atualizar o seu cadastro. Porque um dos dados que nós iremos utilizar para chamarmos as pessoas a serem vacinadas é a partir dos CPFs. O Ministério da Saúde também apontou que outros grupos não estão descartados para receber a vacina no futuro. A partir do momento que se tem mais vacinas licenciadas, que se tem mais quantitativos disponíveis, há de se pensar, sim, e se planejar a inserção de novos grupos, principalmente no que diz respeito à manutenção dos serviços essenciais no país. O Congresso Nacional aprovou a medida provisória do governo que destina quase 2 bilhões de reais para a produção da vacina de Oxford. A liberação do dinheiro está prevista em acordo do Ministério da Saúde para a produção da vacina aqui no Brasil pela Fiocruz. A medida provisória foi aprovada com facilidade pelos senadores, sem alterações em relação à proposta que saiu da Câmara e já seguiu direto para a promulgação. Por se tratar de uma MP, esse recurso de quase 2 bilhões de reais já foi liberado para uso em agosto com a publicação do texto. Mas ainda precisava dessa aprovação do Congresso para não perder a validade. O dinheiro garante a compra de tecnologia do laboratório AstraZeneca para que 100 milhões de doses da vacina de Oxford sejam produzidas aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde. A ideia é que 30 milhões de doses estejam disponíveis entre dezembro e janeiro e o restante até o fim do primeiro semestre de 2021. Mas segundo a Fiocruz, a vacinação de fato só deve começar em março, sendo que tudo depende da emissão de registro pela Anvisa. Selma Dias para o Brasil em Dia. As provas da primeira etapa do Revalida 2020 serão aplicadas neste domingo. Foram mais de 15 mil inscritos. O exame é obrigatório para quem se formou em países estrangeiros e quer exercer a medicina no Brasil. O INEP recomenda que o participante leve o cartão impresso. O documento contém informações como número de inscrição, data, hora e local do exame e registra se o participante conta com atendimento especializado. As provas vão ser aplicadas em 13 cidades às 7 horas da manhã e às 2h30 da tarde no horário de Brasília. A gente vem falando aqui no Brasil em Dia de uma retomada da economia com o crescimento de todos os setores e a geração de empregos. Esse aumento da atividade refletiu no resultado do PIB no terceiro semestre divulgado pelo IBGE. Indústria e serviços foram os destaques. Nesta loja que vende embalagens para presentes e sacolas no centro do Rio de Janeiro, o movimento de clientes é grande. O local ficou três meses fechado por conta das regras de isolamento social. Mas desde julho, as vendas não param de aumentar. Nesses últimos meses que passou, a gente acompanhou um movimento muito grande de consumo. Inclusive, essa época de Natal, que também a economia aquece, parece que as vendas estão melhores até que o ano passado. O que o Leonardo sentiu na prática foi comprovado pelo IBGE. Um levantamento realizado pelo Instituto mostrou que o produto interno bruto brasileiro voltou a subir entre os meses de julho e setembro e registrou a maior alta da história, depois da queda recorde que tinha acontecido no segundo trimestre do ano, provocada pela pandemia do coronavírus. No terceiro trimestre do ano, o PIB aumentou 7,7%. Os principais setores que influenciaram esse bom desempenho foram da indústria e o de serviços. A agropecuária, com o fim das principais safras, foi o único setor que teve um resultado negativo no PIB do terceiro trimestre. Mas, no acumulado do ano, o setor tem um crescimento de 2,4%. Para os próximos meses, a expectativa é de que a economia vai continuar crescendo, impulsionada pelas notícias positivas sobre o avanço das vacinas contra o coronavírus. 2021 tende a ser um ano melhor. A gente espera um crescimento entre 3% e 3,5%. Certamente, a gente não vai ter um ano que vem tão negativamente impactado quanto foi o ano de 2020. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou a alta do PIB e disse que o desafio agora é sustentar esse crescimento para o ano que vem. O sinal de recuperação cíclica é evidente. O Brasil voltou em V e está decolando de novo. Essa recuperação cíclica agora volta e isso tem que ser transformado em uma retomada de crescimento à base de investimentos. Então, esse é o nosso desafio à frente e nós esperamos que isso aconteça à medida que nós retomamos a agenda de reformas estruturantes. E outro setor responsável pelo crescimento da economia é a construção civil. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto que cria o programa Casa Verde Amarela, que substitui o Minha Casa Minha Vida. O novo programa deve impulsionar ainda mais a construção civil no país. Importante setor na retomada da economia brasileira. A construção civil teve crescimento de 5,6% em julho, agosto e setembro, em relação aos três meses anteriores. Em 2020, foram entregues 3.590 obras no país. Até o final do ano, o governo federal pretende entregar 440 mil unidades habitacionais, 10% a mais que o previsto para o ano. Com a aprovação no Congresso Nacional do projeto que cria a Casa Verde Amarela, a previsão é de que em 2021 as entregas aumentem ainda mais. Com a mudança da legislação do Casa Verde Amarela, a gente tem uma crescente de até 25%, em torno de 100 mil unidades a mais por ano, dentro de um processo gradativo de crescimento até a sua estabilização nesse número ao longo dos próximos três anos. Então, vai haver um crescimento gradual pela oferta maior de recursos com a diminuição dos custos do agente financeiro e do agente operacional, que é a Caixa Econômica, bem como com a redução dos juros do Fundo de Garantia. O marco do saneamento, aprovado em julho deste ano, estabelece a garantia de água potável e serviço de esgoto a todos os brasileiros até 2033. A nova legislação também decreta o fim dos lixões e favorece parcerias com investimentos privados. Para garantir água tratada a 35 milhões de brasileiros e esgotamento sanitário para 100 milhões de pessoas, a aposta do governo é respeitar as diferenças regionais. O Brasil tem situações muito heterogêneas e com isso ter a flexibilidade de apoiar, reconhecer e avançar em projetos que serão distintos. O novo marco regulatório também prevê o fim dos lixões. A Política Nacional de Resíduos Sólidos repassou este ano 36 milhões de reais para projetos ambientais, como reciclagens e construção de aterros sanitários. De acordo com o ministro Ricardo Salles, é necessário buscar soluções adequadas para transformar o lixo em lucro, como o reaproveitamento energético. Tem que gerar energia, vender energia a mercado, tem que ter valor agregado para reciclagem daquilo que pode ser reciclado. Enfim, com isso nós vamos conseguir reduzir o volume de resíduos ou de lixo que é despejado nos aterros. As concessões são uma das alternativas para garantir o desenvolvimento do setor e a articulação é feita pelo BNDES. A gente tem ciência e consciência da enorme importância de avançar nessa agenda de saneamento. É uma das bandeiras aqui do banco. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje em Perassununga, São Paulo, da cerimônia de declaração dos novos aspirantes da aeronáutica. O repórter Dimas Soldi já está por lá e traz agora os detalhes ao vivo para a gente. Dimas, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo. A cerimônia acontece daqui a pouco, às 10 horas da manhã, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos aqui na Academia da Força Aérea Brasileira, conhecida também como Ninho das Águias, que fica na cidade de Perassununga, interior de São Paulo. A movimentação por aqui já é grande. Familiares podem acompanhar aqui a cerimônia, mas com o número reduzido de pessoas por causa da pandemia. Ao todo, são 137 formandos, que passam a compor agora o quadro da Força Aérea Brasileira. Aqui na Academia de Perassununga, eles se formam em oficiais aviadores, oficiais intendentes e também de infantaria, que é a área responsável por segurança e defesa, Renata. Tá certo, Dimas. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Lembrando que daqui a pouco a TV Brasil vai transmitir essa cerimônia. E uma cerimônia no Palácio do Planalto nesta quinta-feira marcou o Dia Internacional do Voluntariado e o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O presidente Jair Bolsonaro assinou decretos para garantir a inclusão dessas pessoas e melhorar a qualidade de vida delas. O governo anunciou R$ 3,5 milhões para modernizar a infraestrutura do Centro Brasileiro de Referência em Inovações Tecnológicas para Esportes Paralímpicos, vinculado à Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. O centro desenvolve equipamentos como cadeiras de rodas para a prática de esportes paralímpicos, suportes para realizar exames de raio-x e até equipamentos para a prática de exercícios de musculação. Não tem sentido essas tecnologias ficarem nos muros da universidade. Tem que sair para a sociedade. Mais de 50 milhões de pessoas precisam de algum tipo de dispositivo, algum tipo de equipamento para melhorar a qualidade de vida. E a gente pode fazer muito. A tecnologia está presente em todas as nossas ações, em todas as áreas de atividade do governo, em todas as áreas de atividade do país. O presidente Jair Bolsonaro assinou dois decretos. O primeiro cria o Comitê de Doenças Raras, que vai promover estudos e formular políticas públicas voltadas a pessoas portadoras dessas doenças. O segundo decreto institui o Prêmio Acessibilidade, que vai reconhecer iniciativas de promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência. Tivemos aqui uma amostra de todas as realizações do último ano e testemunhamos também o compromisso da Embratur com a criação de uma coordenação de acessibilidade na agência. Menciono também o empenho da Caixa em realizar parceria com as APAES do Brasil. Iniciativas como a de vocês enchem nossos corações de esperança. E em homenagem ao Dia Internacional do Voluntariado, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos agradeceu o trabalho dos voluntários durante este período de pandemia. Obrigada a todos os voluntários que nos ajudaram nesse período de pandemia a fazer a vida das pessoas no Brasil melhor. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil, pela sua audiência aqui no Brasil em Dia. E daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, tem transmissão ao vivo da participação do presidente Jair Bolsonaro, direto de Pirassununga, São Paulo, na cerimônia de declaração dos novos aspirantes da aeronáutica. A gente se vê daqui a pouquinho. Até lá! A gente se vê daqui a pouco. A gente se vê daqui a pouco.